Comando Geral, Polícia Nacional Timor-Leste, Jusuba, Membro Polícia, Unidade e Patrulhamento Fronteira, firme, jode a segura segurança e a fronteira. Polícia, Unidade e Patrulhamento Fronteira, UPF, celebra aniversário Badala, Ruanulo, Resinida e a Quartel UPF Batuguede, Posto, Balibó. Comandante Geral, PNTL e Comissário Geral, Henrique da Costa, reconhece limitação, oi oi, neve Polícia, Unidade e Patrulhamento Fronteira, UPF Hasoro, mevena fato em cumprir missão, rode garantir a segurança e a fronteira, rode controla atividade mercadoria ilegal, no movimento ilegal. A membro UPF Roto, a Rússia Oficial Sira, Sargento, não as entes. A Uniliofone Icus, Bahimi, continua a garantir a segurança da Itania Fronteira, Ra e Dané, com cumprimento a missão, Sira Neve, atribuiona, Bahimi. Segredo do sucesso, Itania Serviço, Macanesan, confiança, Inha Itania Serviço, confiança e esforço, confiança e eredicação, manen, ofeto, Sira, Gusi, UPF, Neve, adota, Bah mudança, dignifica, Lor Loron, uniformidade, Neve, Sira, Hatais, o orgulho, o hakara, Neve, claro, ato servidia, Cleiton, o povo Timor-Leste. Comandante Polícia, Unidade e Patrulhamento Fronteira, UPF, Superintendente Euclides Belo, pronto garante a segurança e a fronteira, rode a segura soberania Timor-Leste. Comandante Polícia, Unidade e Patrulhamento Fronteira, Unidade e Patrulhamento Fronteira, Uzi, Companhia, Alfa, Bobonaro, Charlie Oekusi, no Bravo, Cova Lima. Uzi, Fronteira, Bobonaro, Umberto dos Santos, RTTL.